E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Splinter Cell Blacklist, aqui quem fala é o Velho Castela, então vamos dar uma navegada aqui no avião né, vamos conhecer melhor. Qual o nosso status? Já tratamos do controle de tráfego aéreo, transmitiu uma liberação falsa, Tator. Qual a nossa cobertura operacional? Você está agora identificado como um jato cargueiro, saugida, levando o surgimento para o Kurdistão. Onde podemos pousar? O aeroporto mais próximo é de Kyrton. Vamos dar uma navegada aqui no avião, vamos telefonar aqui. Pai? Como sabia que era ele? Em duas ligas e um número confidencial. Eu vou pedir para o Charlie cuidar disso. Como está? Estou bem, hum... Todo mundo está nervoso com esse lance da Blacklist, mas você está atento, vai ficar tudo bem. Fazendo o meu melhor. O que é consumo americano, afinal? Eu não sei, é o que queremos descobrir. O pessoal na TV está louco, tentando adivinhar o que significa. Eu duvido que consigam. Te amo garota. Também te amo pai. Colocou a filha aí, matou a saudade. Vamos... Tem que falar com o... Aguin. Mas antes vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. O que é o hospital do avião. Do avião militar. Do beijo. Vamos ver o que é aquela escada ali no... Sam. Me diga se você quer que eu examine as melhorias do avião. Me diga o que é o tráfego de drogas. Ei. Vamos para o que interessa. Vamos falar com a Green. Já temos uma volta aqui no avião. Vamos falar. O efeito bumerangue em Benghazi é muito ruim? Temos que nos comprometer a trazer o Kobe inteiro quando acabarmos. Ele é útil? Ele está doidão, puto da vida e é insuportável. Mas tem informações que podemos usar. Mantenha-me informado. Sam, me avise se quiser que eu atualize do avião. Podemos melhorar muita coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos melhorar a Gabine. Pronto. Paraquedas, pronto. Riggs, dá para atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua abordagem. Vamos lá. Missão Headshot. Deixa eu ver aqui. Na paciência. Já era. Ele caiu. Vamos ver. Aquele ali em cima do alto. Aproveitando aí. Aproveitando aí. Mandando um abraço aí para esse canal parceiro. O Esquadrão Game aí. O Game 220. O Minigame aí. 69 também. Inscreva-se no canal também da galera aí. Malvo eliminado. Ele caiu. Tem mais? Tem. Com o lance do carn Metroid. Se inscreva também aí galera. O parceiro. Peguei ele. Nos diz derrubados. Pode avançar. O canal aí Jack Golden também. Belo tiro. Muito obrigado. Grim, tô no chão, avançando. Momento terço agora. Missão da terra agora. Então vamos lá. Botar a velha silenciadora aqui na mão. Sam, imagens do calor do VANT mostram um grupo de hostias. Estão numa casa perto do rio, mais acima. Charlie, me dê opções de reconhecimento. Temos que encontrar o cliente do Colby antes que me localize. Você tem um trirotor com alguma capacidade de reconhecimento facial. Melhor do que aquele pro bem-vir? Ordem de grandeza. Fique a 50 metros do alvo e o truque deve funcionar. Olha que gráfico, galera. Essa água, bicho. Olha. Deixa eu ver. Tirando as prints aqui. Agradecendo também aí o pessoal inscrito no meu canal também aí. Aceito também as críticas aí. Ajuda muito a melhorar meu canal, né? Gostar do conteúdo aí. Assista meus vídeos também. Agradeço aí quem tá acompanhando meus vídeos. Dê aquele like. É isso aí. Pessoal que tem alguma dúvida, mande sua mensagem, algum pedido, ou análise assim de jogos. Faça o pedido aí, deixa sua mensagem. É isso aí. Vamos lá. Não posso ser detectado daquele jeito nenhum. Estou fechando... Agradeço ele aí com alguns canais aí, né? O último agora fechado foi do... Minigame 69 aí. Seja bem-vindo, Minigame 69. Você tem tudo pra seu canal crescer aí, cara. Deixa eu ver... Você já esteve em uma batalha? Sim, duas vezes. Levei um tiro uma vez, mas foi na perna. Tranquilo. Como foi? Estar em combate não é nada do que... Não dá pra ver o que tá com eles atirando, samba. E um? Não dá pra ver o que tá com eles atirando, samba. Ah, foi detectado. Essa missão aqui não pode de jeito nenhum, galera. O cara te vê. Vou dar um headshot automático ali no fog, então... Vai ser manualmente. Sam, vou pegar os que estão na sua rota. Não deixem que localizem você. Obrigado, Grim. Você já esteve em uma batalha? Sim, duas vezes. Levei um tiro uma vez, mas foi na perna. Tranquilo. Como foi? Estar em combate não é nada do que se pensa. É barulhento e muito rápido. Então você percebe que aquelas coisas zumbindo nos seus ouvidos podem matar você. E depois o que acontece? Um cheque! Vai! Vai! Toma meu corpo, pra deixar de ser otário. Preste mais atenção da próxima vez. Tô de dica até por aqui. Opa! O portão... O portão... Aí, Sam. Parece que tá no melhor local pra lançar o trirotor. Lançando agora. Ok, Sam. Coloque o trirotor mais perto e podemos obter uma correspondência de vós. Pra cima. Sem ser identificado. Olha. Tem que subir mais, eu acho. Tem que subir mais, eu acho. Deixa eu ver. Tem um espião ali em cima. Não sei se eu tenho que chegar mais perto. Se eu descer, o Dali me pega. Então... Opa! Do escote. Então deixa eu descer mais um pouco. Estão se reunindo. É isso. Transmitindo áudio agora. Continue. Ele falou que vai atacar os Estados Unidos. Procurando uma correspondência. Hoje ainda, a missão blacklist. Como se isso não presta, seu merda? Ah, que droga. Me safalhou. Bom, ah... Sam, eu ouvi dizer que reconhecimento facial é bem melhor. Ah, tá. Eu que tenho que me lembrar. Isso eu já sei que eu não vou entrar ali pela porta principal, é claro, né? Morre, julha. Não, eu não vou entrar ali. Tomei. Ele vai subir aqui que eu tô ligado, ó. O outro vai vir no mesmo local, vem. Tome ele. Tem outro, tá de capacete, injúria, olha. 10 metros. Algo está cheirando de errado aí. Tem alguma coisa cheirando mal. Colby manda saudações. Tome. Tome ele. Tome. Tome ele. Tome ele. Tome ele. Você vai morrer agora, filha da mãe. Não sei se eu mate esse infeliz. Você vai morrer. Tome. Filha da puta. Preciso de uma localização. Os dados estão saindo de um hub de comunicações no alto do vilarejo. Procure um grande conjunto de antenas. Põe um VANT acima desse prédio. Não quero surpresas. Tome ele. 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 Tô debaixo da ponte que leva a vilareza. SEM, estou ouvindo o movimento acima de você. O hospedeira vai entrar em... opa, em ação. Estou ouvindo o movimento acima de você. 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 Parece que os engenheiros cavaram túneis para se esconderem de reconhecimento aéreo. Entendido, vejo evidências de escavação em toda parte. Estou ouvindo o movimento acima de você. 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 Ah, já sei como eu vou matar aquele nojento. Sem saída. Não vi nada. A área parece limpa, disperse. Toma. Toma. Esgoto. Novidades sobre as equipes nos outros locais? Não. Provavelmente eles cortaram as comunicações durante a operação. A gente que já gosta de um buraco, viu? Cara, esse lugar é grande. Os engenheiros devem ter mandado os habitantes irem embora bem antes. Acha que algum desses caras estava na Blacklist Zero? Eu não ouvi farsa em Guam. Os engenheiros não tem fronteiras. Podia ser qualquer um. Sam, tem somente alguns hostis lá fora. Parece que os outros voltaram para uma posição defensiva. Estão protegendo algo. Significa que eu estou chegando perto. Com banheiro caído. Devemos achar quem fez isso. 20 metros. Devoche? Vamos achar de outro lado de mim. Devoche? Vamos achar de outro lado de mim. Estão no Está pegando��고 foth. Seviu eu tenho um um tranco boa. Tira aqui,时 Schmidt. Não, tem diário近o. Estão aqui. Não tem graça, cara. Tenho homens abatidos. Procurem por intrusos. Uma frague fará o serviço. Não tem graça, não tem graça, não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Pra saber o que estão enviando. Não dá pra esperar. É agora. Briggs, tira o helicóptero do chão. Tô indo. Só mais uns minutos. Parece que o bicho vai pegar aqui, viu? Temos que estar preparados para tudo, né? Para o pior. Lá vem o derrisamento. Teve combate pesado no complexo. Parece coisa de drone. Houve um ataque aqui, mas não foi agora. Vou ver o que encontro. O que está vendo? Parece um abatedouro. Já cheguei na bruxa. Eles mataram um soldado. Miguel Garcia, 36º Batalhão. De Los Angeles. 23 anos, desaparecido desde o ataque a Guan. Por que mataram um garoto? Eles gravaram. Meu Deus, são os dados que estão enviando. Vou desligar. Ainda estão gravando. Rastrei. Já é. Já é, mano. Deixar um tablet pra trás. Não tenha medo. Sei porque está aqui. Acredite ou não. Eu já estive no seu lugar. E antes de lutar por um mundo, eu lutei por um país. Por favor, me desculpe. Eu só quero ir pra casa. Eu quero que vá pra casa. Quero que todas as suas tropas vão pra casa. Mas o seu país simplesmente não me escuta. Eu tenho um filho. Ele tem dois anos. Por favor. Fui criado pra acreditar que um homem poderia mudar o futuro. Acredita? Acredito. E acho que você poderia ser este homem. Você poderia mudar o mundo. Tornando-se um exemplo. Não! Vixe. Morreu feio. Uf, Vec. Não estava falando com ele. Matou o cara como se mata uma galinha. Falava com você. Não é isso, pessoal. Não é um aviso. É um recado. Os engenheiros esperavam por alguém. Carly, cadê aquele sinal? Ainda estou vendo isso. Você não está engatando o drone? Não. Alguém está hackeando. Por isso que o Hadid estava enrolando. Armatilha, sai daí agora! Vixe, barril. Eu estou bem. Deixa eu passar mais um pouquinho aí. Para eu finalizar o vídeo, galera. Então é isso, galera. Finalizei a missão aqui. Está começando um combate aéreo aí. Um bombardeamento aí. Já estão bombardeando tudo. Ricks, preciso do helicóptero agora. Está perigoso para aterrissar. Não podemos baixar. Sam, mais peças estão subindo. Estou usando o gancho. Cinco segundos. Rápido, Sam. Três. Dois. Um. Agora. Então é isso aí, pessoal. Final do vídeo aí. Para finalizar esse espetacular final aí. Uma fuga. Então valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.